A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores, em reunião ordinária nesta semana com representação do Executivo Municipal, tratou sobre a efetivação das emendas impositivas ao orçamento de 2022, bem como ajustes necessários à matéria para o próximo ano. O presidente da COF, vereador Werner Rempel, observa que o processo das emendas impositivas é relativamente novo e, por isso, existe a necessidade de ajustes no regramento. Criadas por lei em 2019, as emendas impositivas correspondem a até 1,2% da receita corrente líquida do município e a metade desse valor deverá ser aplicada em ações e serviços públicos na área da saúde. Ao longo do tempo, nós temos observado insuficiências, problemas que ocorrem, destinações equivocadas, não cumprimento de algumas regras e estamos tratando com o Executivo Legislativo para afinarmos essas questões. De parte da Câmara, nós devemos fazer uma cartilha, um regramento, enfim, uma orientação para o conjunto das entidades que legitimamente estão cadastradas para receber isso, que cumpriram todas as formalidades para isso e essa cartilha vai ser o norteador. A secretária de Finanças, Michele Antonello, destaca a relevância de a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo construírem, em parceria, o regramento para as emendas impositivas ao orçamento. Nós viemos aqui construir junto com os vereadores as novas emendas para 2023, para execução, e alinhar os passos de como vamos fazer, principalmente o calendário, um cronograma de prazos para nós podermos nos adequar no Executivo, e também para eles poderem destinar as emendas para entidades que realmente possam contribuir socialmente para a cidade. A COF decidiu, pela realização de uma reunião, no dia 6 de outubro, para a apresentação de uma minuta do regramento das emendas impositivas ao orçamento de 2023. Para esta atividade, serão enviados convites aos 21 vereadores, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Finanças. Estavam presentes à reunião integrantes da Comissão de Finanças, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Finanças e da Assessoria do Prefeito Municipal. Legenda Adriana Zanotto